Iave Livraria, Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, Êxodo, capítulo 24. 1. Deus disse a Moigés, Sobe para o Senhor, com Arão, Nadab e Abiú e setenta anciãos de Israel, e prostraí-vos à distância. 2. Só Moigés se aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo não subirá com ele. 3. Moigés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor, e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz, faremos tudo o que o Senhor disse. 4. E Moigés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou doze estelas para as doze tribos de Israel. 5. Enviou jovens dentre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. 6. Moigés tomou a metade do sangue para metê-lo em bacias, e derramou a outra metade sobre o altar. 7. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu, faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. 8. Moigés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. 9. Moigés subiu, com Aarão, Nadab e Abiú, e setenta anciãos de Israel. 10. Eles viram o Deus de Israel. Sob os seus pés havia como um lajeado de safiras transparentes, tão límpido como o próprio céu. 11. Sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Viram Deus, e depois comeram e beberam. 12. O Senhor disse a Moigés, sobe para mim no monte. Ficarás ali para que eu te dê as tábuas de pedra, a lei e as ordenações que escrevi para sua instrução. 13. Moigés levantou-se com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. 14. E disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que voltemos. Tendes convosco Aarão e Ur. Se alguém tiver um litígio, dirigir-se-a a eles. 15. Moigés subiu ao monte. 15. A nuvem cobriu o monte 16, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante seis dias. 17. No sétimo dia, o Senhor chamou Moigés do seio da nuvem. 17. Aos olhos dos israelitas a glória do Senhor tinha o aspecto de um fogo consumidor sobre o cúmido. 72. Monte. 18. Moigés penetrou na nuvem e subiu a montanha. Ficou ali quarenta dias e quarenta noites. 18. Moigés.